Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rádio Castor com mais um vídeo e alguns meses atrás eu fiz um vídeo sobre um jogo chamado Egress Esse jogo aí, ele dizia pelo menos nas notícias que seria meio que um estilo Souls ali, inspirado em Dark Souls Bloodborne Voltado para o Battle Royale, então a gente teria como se fosse um Battle Royale ali com pessoas lutando melee Com armas brancas, porradeiro, sem armas de fogo E agora ele chegou aí, hoje, na sua versão Early Access, ele está em Early Access e a gente vai falar dele aqui Eu joguei ele por um tempo e vamos tirar aqui as conclusões baseadas no Early Access, claro Quando aí um dia, né, se ele sair do Early Access, a gente pode fazer uma análise definitiva Mas a gente vai falar aqui o porquê ele pode ser divertido, mas ainda apresenta alguns problemas O jogo chamado Egress Antes da gente começar o vídeo então, só peço para você deixar o seu like E se você não é inscrito, clique no botão inscrever aqui embaixo e ative o sininho também Para receber sempre os conteúdos novos Vamos lá falar aí, desse jogo aí, a princípio, promissor Então como eu falei, Egress era considerado um Battle Royale com combates melee ali Puxado para o estilo de Dark Souls Porém, ele não é um Battle Royale, como falaram Ele é mais um jogo de batalha de heróis, como a própria Steam diz Voltado para o estilo Souls Ele é um game de times, onde você tem que cumprir alguns objetivos Em certos pontos ali do mapa E não temos nada disso que a gente vê em Battle Royale Mapa se fechando, uma pessoa ou um time só Sobrevivendo por último, vence E nada de você morrer e voltar lá para o início para procurar uma partida nova Aqui você morre e pode dar respawn conforme tenha o tempo da partida O seu respawn, inclusive, quanto mais você morre Quanto mais você aproxima do final da partida Maior é o tempo para você renascer A gente tem uma partida, então, com o tempo O tempo vai regredindo E a gente tem que cumprir objetivos No máximo de 10 pessoas por time Um grupo de 10 vs 10 No total, então, de 20 pessoas no mapa Como eu falei, a inspiração do jogo é sim Bem Dark Souls Nos controles, inclusive Então eu não tive nada de estranho Porque alguns jogos que eu pego Que são estilo Souls e mapeiam um pouco diferente ali os botões A gente estranha um pouco Ainda mais eu que estou muito acostumado com esse estilo Souls Então a gente basicamente tem até o mapeamento dos controles Cuspido e escarrado do Dark Souls Eu não curto muito jogar ele no teclado Embora não seja tão ruim Mas ainda assim é melhor jogar no controle Então a gente tem os ataques fracos Os ataques fortes A gente pode correr A gente pode rolar Inclusive a gente pode correr e atacar A gente pode, se tiver um inimigo embaixo Se você tiver na parte de cima Você cair Você pode atacar caindo Dano, dano Mais nesse inimigo E por aí vai Então a gente tem realmente Uma batalha bem parecidinha com o Dark Souls Até no mapeamento dos botões Que é tecnicamente legal E a primeira coisa que você faz quando vê o jogo É escolher sua facção Possuem três facções Só que ainda não tem nada explicado direito Para que serve cada facção E também tem níveis Quando você ganha a partida O seu nível aumenta Só que isso aí não foi implementado ainda Nenhum sistema de que Por que tem esse nível E do por que as facções E o que você ganha com isso Você tem contador De cada facção que você matou Mas também Nada Acrescenta No game ainda E o engraçado é que A primeira vez que você encontra Você não pode escolher a sua facção Para você ir para a facção Você tem que fazer tipo um quiz Umas perguntinhas muito estranhas Pergunta até sobre o tipo de comida Que você preferia comer Para assim te nivelar com as perguntas E te jogar numa facção Então é bem Bem pisonho E eu achei bem estranho isso Enfim Aí assim a gente é apresentado o jogo A gente pode jogar E clicar É jogar E ir para o lobby Procurar uma partida Infelizmente aí O jogo está muito pouco popular Eu vou falar um pouco disso Mais para frente E está bem vazio Os servidores ainda Mas dá para jogar A primeira coisa ali Diferencial dele Um pouco É que a gente tem Cinco personagens Diferentes Que é Alquimista Plague Dreamer Bloody Keeper Blade Master E o Miner Cada classe possui status E balanceamento Em algo Então tem classes aí Tem personagens aí Que tem mais ataque melee Outros personagens tem mais ataque de fogo Outros personagens tem mais defesa Como por exemplo O Miner Ele tem bastante defesa Porque ele é meio tanque Mas em compensação Ele não tem um ataque tão poderoso Já a gente tem a Plague Dreamer Por exemplo Que tem o maior ataque ali dos cinco Mas em compensação Os outros níveis dela Em outras coisas São mais baixos Então a gente tem esse balanceamento Inclusive tem personagens aí Que dão dano de fogo E tem outros personagens Que são fracos contra fogos Isso aí é um personagem ali Para counterar o outro Porém o jogo ainda não está tão balanceado Tem personagens Que eu acho que estão muito mais fortes Que os outros Isso aí com o tempo Deve ser corrigido Cada personagem possui Duas habilidades secundárias Que podem ser usadas E ela tem um tempo De cooldown Com exceção Da Blade Master Ela é mais forte Porém Ela não tem nenhuma habilidade É a única personagem que não tem E um exemplo disso Das habilidades É da própria Alquimist Por exemplo Que ela pode imbuir a espada com veneno E jogar uma poção de veneno ali Afetando os inimigos Você pode escolher Onde nascer no mapa Tem alguns pontos ali Pré-determinado Você escolhe onde nascer E se você quiser escolher Nascer inclusive Mais perto dos objetivos Que fica mais fácil Você pode fazer isso Ou com uma questão de estratégia Escolher mais longe E os objetivos Eles variam um pouco Existem objetivos Que um time Tem que defender O ponto do outro time Ou você tem que ir Até determinado ponto Poder Tipo Coletar um baú ali Leva um tempo Para você coletar E você tem que ficar ali Dentro do círculo Para coletar esse baú E pegando esse baú Você tem que levar Como se fosse um capture the flag Levar até o outro ponto Do mapa E assim Esperar um barco vir Para você poder ir embora E vencer a partida Em compensação O time rival Tem que impedir isso Tem que te matar E tem que defender o ponto Não deixar você tomar aquele ponto Também tem alguns outros tipos Em que você Tem que destruir um painel De energia lá E o outro time Não pode deixar Você tem que atacar Aquele painel de energia E por aí vai É tudo Ocorre no mesmo mapa E falando pelo mapa A gente tem um mapa Até interessante Não é um mapa gigantesco Mas também não é um mapa Tão pequeno E ele possui diversos níveis Você tem alguns elevadores Que você pode ir para uma parte Mais de cima Uma parte mais de baixo Você cair Você tem dano de queda Você tem uma espécie de água ali Que ela dá dano Uma água venenosa Então se você ficar muito tempo Naquela água Você vai morrer O que é bem chato Porque o veneno Dá um dano muito alto Então você fica tipo Cinco segundos ali na água É o motivo para você perder Metade da sua vida O que incomoda E o jogo não tem muita gravidade É o jogo não tem muita gravidade Você afunda na água Você anda como Não estou nem aí mano Dane-se a gravidade É engraçado até Então você não tem nada no jogo É só um detalhe bobo Outra coisa que a gente tem ali Que puxa um pouquinho Talvez dos Battle Royales Que é importante você explorar o mapa Porque você encontra baús Com itens Que vão te deixar mais forte E progredir no jogo Então você encontra Itens consumíveis Em sua maioria Alguns que são Poções que recuperam a vida Ou algum Coctel Molotov Que você taca Que pega fogo Ou por exemplo O item que recupera Estamina Cura veneno E tem alguns itens ali Que são os itens mais especiais Que são Como se chamado Itens equipáveis Você tem três slots Para equipar Esses itens que você acha E cada item E cada item Dá um bônus Diferente Alguns aumentam A defesa Durante toda a partida Você vai ficar com aquilo ali Equipado para você Para sempre Ataque E outros atributos Morrendo no game Também Os inimigos Deixam cair A sua bolsa Com todos Os seus itens Tá bom Igualzinho Bem parecido Com um Battle Royale Isso aí As armas Que o seu personagem Carrega São fixas Cada personagem Tem um estilo de arma Diferente E você não tem Nenhum tipo de armadura Nem nada Então As únicas coisas Que te deixam Realmente forte São esses itenzinhos Equipáveis Que apenas Você coloca Ali no menu Eles não mudam A aparência Nem nada Do seu personagem Agora vamos falar Aqui dos principais Problemas do jogo O jogo Ele parece ser Bem divertido Pelo que eu falei Aqui E sim Ele de fato Tende a ser interessante Um jogo focado Em multiplayer Com uma batalha Estilo Dark Souls Quem curte isso aí Provavelmente vai achar Isso aqui Muito divertido Fora que isso aqui É focado totalmente Para você lutar Mais do que O próprio Dark Souls Só que Ele ainda Apresenta muitos E muitos Problemas Que trabalham muito A experiência E até frustra Em alguns momentos Mas como eu falei Ele é um early access Que saiu hoje Ele tem muito chão Pela frente Tem muito caminho E precisa de bastante Dinheiro Porque é um jogo Que dá para ver Que a ideia é boa Mas que falta orçamento Sabe Os desenvolvedores Estão tentando Deixar aquilo ser bom E uma das principais Coisas que eu achei Que seria melhor Para eles É o preço Ele está custando R$25 Se eu não me engano Acho que está R$29 O preço original Ele está com uns Porcentos de desconto Eu vou deixar até o link Aqui na descrição Mas eu particularmente Acho que o jogo Pelo menos o early access Deveria ser de graça Primeiro para ter um pouquinho Mais de gente para jogar E segundo Eles colocassem Algumas microtransações Skins Que sejam Que não afetem nada A gameplay Claro Para se eles conseguirem O dinheiro Mas eu acho Que se fosse de graça Ia chamar mais público E eles iam conseguir Expandir mais o jogo Visto que o jogo Não teve nada De propaganda Nada de merchan Muito provavelmente Os únicos que ouviram Falar desse game Foi por causa Aqui do canal Que eu acho que Eu fui o único canal Que falou desse game Pelo menos aqui do Brasil Eu não vi ninguém Mas falar dele Então É um jogo que está Precisando de divulgação Então eu acho Que seria interessante Eles colocarem de graça Mas vamos ver Daqui para frente Outro grande problema Que irrita para caramba É o lag Dá muito lag Ainda bem que esse jogo Não tem backstab Porque senão Ia dar muita raiva Mas ele dá Simplesmente muito lag Às vezes você Está andando E você dá um rollback É muito bizarro Você ataca o inimigo Depois você Volta alguns passos Atrás do nada Você teleporta para trás O inimigo te bate De não sei Não sabe de onde De longe Ele te bate E você toma dano Por causa do lag Isso principalmente Porque os servidores Estão apenas Na Europa E nos Estados Unidos Então aqui no Brasil O lag Tende a piorar Mais ainda Mas ainda assim Você consegue jogar São alguns momentos Que acontece isso Não é toda hora Mas você sente o lag Constantemente Por mais que seja Um pouquinho fraco Em alguns momentos Outra coisa Algumas relacionadas Ali ao próprio Design do mapa Que ainda falta polimento Como por exemplo Às vezes você anda E parece que você escorrega Muito fácil Às vezes algumas beiradas Você mira para cair no lugar Parece que você cai no outro Você se prende Quando você está andando Em algum degrau de escada Você tem que rolar Para poder desprender Às vezes dois players Tentam passar por um lugar estreito Fica travado Não consegue Players do mesmo time Que eu falo Porque nem a Fogo Amigo tem Então seria legal Poder passar os dois Um por dentro do outro Não tem problema isso Muito pouca pessoa E também apresenta Bastante lag gráfico Ele não está Tão otimizado Então o jogo me jogou Ele dentro da partida Com tudo no Ultra E tipo Deu muito lag E eu colocando tudo no low O gráfico fica muito feio Então eu dei um jeito De balancear as configurações Ali de gráfico Para não deixar ele lagar E não ficar tão horrível Mas ainda se ficou bem Serrilhadinho E foi como eu consegui jogar melhor Porque tudo no Ultra Dava muito lag E o jogo não tem Um gráfico tão potente Assim né Tudo bem que meu PC Já não está O de última geração Não está tão top assim Mas ainda assim Esse tipo de jogo Eu acho que Não deveria dar Esse lag Mas esse daqui É a minha espécie De early analysis Na análise Early access Que pode ser assim Um jogo promissor E eu quero ver daqui pra frente Como é que vai ser Os desenvolvedores Me cederam aqui do jogo Então muito obrigado Estou divulgando aqui O jogo pra eles De certa forma né Porque É um tipo de jogo Que eu acho que merece Um pouco de atenção Eu gosto dos jogos Estilo Souls E sempre que eu vejo jogos Assim com ideias boas Eu vou trazer aqui no canal Então esse daí o vídeo Deixa aqui nos comentários A opinião de vocês Sobre esse game aí Que parece Até interessante E promissor Qualquer coisa Deixa aí nos comentários Então Eu fico por aqui Grande abraço Até o próximo vídeo Muito obrigado pela sua atenção É nóis E fui